Música Clínica Lanut Bairu Pite, rapar atendimento especial balumba público, tamba problema financeiro. Diretor Clínica Lanut Bairu Pite Inácio dos Santos informa, razão para atendimento balumba público, hanessampartus, baixa internamento, manutrição balabaricira, tamba problema financeiro nebe clínica ne enfrenta. Decisão para atendimento ba público ne, hau e hafulan março, tinangrejunrua, ruanuluresinrua. Inácio Ratutan, mas que o Parlamento Nacional aprovou na OSAM, liuhusi transferência pública, Ministério Soudi, rode apoia clínica Bairu Pite, maibeto agora, se dá o transfere. Há proposta para o Parlamento, rode uso pedido orçamento para suportar a clínica na actividade, e o orçamento geral do Estado de 2022, o Parlamento aprova 258.110 dólares, para o plano, nebeta, planeja, batinantama, nebeta, orçamento, nebeta, prova, liuhusi, se transfer, liuhusi, Ministério da Soudi, e liuhusi os orçamentos de transferência pública do Ministério da Soudi, mas, infelizmente, maitou, é Ministério da Soudi, e também a actividade bala é Ministério da Soudi, então, halor redução da orçamento, né, orçamento, nebeta, e fode de maitou, e o R$ 68.000 dólares, né, orçamento, quase 190 mil, e o redução da orçamento. Então, o idade é dificuldade ter o serviço klinic, né, então, o que decidir que a gente tenha se apar a actividade, se a gente vai custo, né, bot, ele, o ba, internamento, e ba, partos, no ba, malnutrição. Inácio dos Santos Mosh esclarece, da unha clínica Bairu-PT, e a unha negociação com o Ministério da Soudi, onde ele resolve o problema refere. Agora, daqui, nós temos a negociação com o Ministério da Soudi, e tem concordância com que o Ministério da Soudi se distribuiu orçamento, que é R$ 68.000 dólares na clínica Bairu-PT, e tem o barato, para que ele tenha o pagamento para funcionar, e ter o serviço durante janeiro, maitou agora. Nós esperamos que, semanais ainda, ou no finalizar o memorandum, né, e draft, nós temos a cura, e ainda temos o indicador, mas, nós esperamos que, semanais ainda, nós temos a finalizar o memorandum, né. Da, dão, né, alternativa selou, que na clínica Bairu-PT, hálou, que é o atendimento para o público, que é a contribuição para a comunidade, que é o atendimento para o funcionário, mas que é o 5 pacientes para o país, mas que é o atendimento para o atendimento, que é o atendimento para o paciente, que é o atendimento para o hospital nacional Guido Valadares. Total contribuição para a comunidade, que é o fulano março, que é o fulano março, e que é o fulano abril, que é o fulano ir à Tostolo, que é o atendimento para o funcionário clínico, e que é o transporte para o funcionário no combustível. Leopoldina de Carvalho, Jacinto Fuka, GEMEN.